Meu nome é Jamara. Inicialmente, queremos agradecer a Adele pela oportunidade de apresentar nosso artigo em grupo por meio do uso das tecnologias, nos aproximando geograficamente. Nosso trabalho recebeu o título, ruptura de paradigma na educação com a Covid-19, que foi escrito no início da pandemia. Nosso objetivo é apresentar como se encontra o ensino em tempo de isolamento social da Covid-19 com o uso das tecnologias, fazendo o erro entre o corpo docente, discente e instituições de ensino para vencer as dificuldades e promover o ensino da educação infantil ao ensino superior a partir da ruptura da aula presencial, inserindo as aulas remotas, a educação online e fortalecendo a educação à distância. O desafio foi lançado para as políticas públicas, para os currículos dos cursos de licenciaturas, de maneira a proporcionar cidadania digital, trazendo recursos tecnológicos para a sala de aula do século XXI, considerando a impossibilidade de se vislumbrar a educação sem sua faça em remota, e planejando processos educacionais e investimentos em TICs na preparação dos professores de toda a educação básica até o ensino superior. Na leitura do artigo 81 da Lei de Diretriz e Base, é possível observar o termo ensino experimental. Foi feito com o isolamento social e a ruptura dos padrões convencionais do ensino presencial, e considerando a obrigação de cumprir os contratos escolares, o perigo de evasão escolar, eu inadimplemento, as instituições de ensino optaram pelo ensino experimental, buscando a inovação com aulas remotas em ambientes virtuais de aprendizagem e plataformas inovadoras, como o Google Classroom, Meet, Lives, aulas gravadas, como alternativa de escolarização, diferente da casa da educação formal regular e presencial, revelando elementos de tensão, diversas dificuldades e descobertas de soluções também. Inserir os professores e os alunos, para o uso das ferramentas tecnológicas, sem informação e educação à distância, para desenvolver rotas inovadoras, gravando aulas em vídeo, elaborando tarefas, nem todas condizentes com as metodologias pedagógicas de ensino à distância, exigiu rápidas capacitações e muitos esforços para manter a trajetória do ensino presencial, migrando para o ensino remoto, EAD e ensino online. Percebeu-se que até mesmo as plataformas digitais foram impactadas com acesso simultâneo e tiveram que aumentar a capacidade de suas plataformas e redes, permitindo maior atuação coletiva de compartilhamento. Eu convido agora a professora Alderlânia para falar. Vou falar sobre o Covid-19 na educação infantil com as tecnologias. Apesar de ter recebido o parecer favorável do Conselho Nacional de Educação para o uso da EAD na educação infantil, é consenso entre os educadores e a insuficiência da rede pública de ensino para a adoção de mudanças tão drásticas em tão curto espaço de tempo. E a gente sentiu o prejuízo que foi para a educação infantil, como as demais classes também sentiram essa dificuldade e ainda continua, né? Então, o prejuízo foi grande e eu passo a palavra para o professor Ageu. Com o advento da pandemia e do isolamento social, as escolas e universidades transferiram o ensino presencial para o ensino remoto. O ensino fundamental também. Bom, o decreto 9057 de 2017, ele diz que o ensino à distância deve dispor de tecnologias da informação e comunicação, que devem ser manipulados por profissionais qualificados e deve ter mediação didático-pedagógico. Não é isso que acontece na prática hoje. Sabe-se que há diversas realidades socioeconômicas no Brasil. Há alunos na zona rural, sem acesso a equipamentos de informática, e alunos na periferia, sem acesso a redes de internet. Tudo isso pode causar sérios prejuízos no processo de aprendizagem desses alunos, em especial do primeiro segmento do ensino fundamental, e provocar um fenômeno denominado de exclusão digital, social e educacional, que a longo prazo pode causar muitos danos na educação do ensino fundamental. Convido agora a professora Ariadna para sua fala. A experiência no ensino médio, técnico e a utilização das tecnologias com a Covid-19. Com a chegada da Covid-19, estudantes de todos os países começaram a ter aulas remotas, através das plataformas digitais e dos aplicativos. Essas plataformas servem para orientar os estudantes no que se refere às atividades e como eles vão assistir aulas. Nas escolas técnicas, as aulas remotas começaram em 15 dias após o início da Covid-19. E no estado do Piauí, as escolas técnicas tiveram total autonomia nos planos de ação para as aulas. Cada escola ficou responsável pelas suas atividades pedagógicas, não tendo um modelo padrão para isso. Foi realizada uma live pela Secretaria de Educação, informando sobre a importância das aulas nesse novo formato, e com isso os professores, coordenação, diretoria, estão utilizando metodologias inovadoras para que as aulas sejam mais atrativas e que os alunos possam assistir. E toda a rede ensina assumiu esse grande desafio. E eu passo a palavra para a Ana. Nas universidades presenciais, também houve um grande problema, né? O semestre não pôde ser interrompido. Primeiro, porque atrapalharia os alunos concluintes e também porque teria um grande impacto financeiro, né? Já que como é que os alunos continuariam pagando as mensalidades se não estariam tendo aulas, né? Além do que, são alunos de cursos presenciais, então optaram por ir às universidades e não estudar remotamente ou via EAD. Então, esse foi um grande problema. Bom, com o nosso trabalho, concluímos que haverá, no futuro, com a volta à normalidade, grande impacto na educação, em todos os níveis de ensino. E as diferenças também ficaram gritantes, como os colegas disseram, né? Os alunos, nem todos, das escolas particulares ou universidades têm acesso às tecnologias e à máquina, qualquer outro recurso que seja necessário. Então, a pandemia trouxe grandes quebras de paradigmas, mas também deixa muitos problemas. importantes. E encerramos por aqui, deixamos aqui as nossas referências bibliográficas e esperamos ter esclarecido o nosso trabalho sobre o tema que pesquisamos. Muito obrigada.